Bom, vamos continuar aqui a resolução da prova do último domingo, dia 3 do 4, CFAQ, Moço de Convés e Moço de Máquinas, realizado aqui no Ceaga, no Rio de Janeiro. Questão 4 diz o seguinte. O valor do resultado da inspeção blá 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 mais blá blá está corretamente representado em... Aí tem as alternativas aqui. O primeiro passo aqui para você resolver essa questão, tem que resolver rápido, bicho. Isso aqui é uma prova de concurso, de repente, com tantas questões, não dá nem tempo de você resolver se você não treinar. Isso que eu digo é treinamento. Vamos lá, o primeiro passo você tem que ver que está aqui o mesmo denominador. O que é a fração com o mesmo denominador? Vamos mudar um exemplo aqui. 2 dividido por 3 mais 5 dividido por 3. Como é que você resolveria isso? Você ia manter o denominador e somar o numerador. Daria 7 dividido por 3. Ok? Só para vocês verem que eu mantive aqui o denominador. Aqui é 3. Tem uma fração somando a outra fração. Eu mantenho. Lembram disso, né? Então vamos aplicar nessa expressãozinha aí. E vamos desenvolvê-la. Vamos lá. Primeiro. Vamos repetir. Porque a gente não vai pegar 2 e elevar a 2.000 e sair fazendo essa conta aqui de 2.000 e 3. Vamos só repetir. Vamos desenvolver aqui. Vezes 3. 9 a gente pode dizer que é o quê? 3 ao quadrado elevado a 1.001. Mais, do outro lado, 2 elevado a 2.002. Vezes 9 é a mesma coisa que o quê? 3 ao quadrado elevado a 1.001. Tudo dividido pelo mesmo denominador. 4 a gente pode representar como? 2 ao quadrado elevado a 1.001. Vezes 3 elevado a 2.003. Tem que fazer com o quadrado elevado a 1.001. Vamos dar continuidade aqui ao desenvolvimento. Está aqui, senão não vai ter espaço. Então vai ficar 2 elevado a 2.003 vezes... O que a gente pode fazer aqui já? Esses expoentes. Com esses expoentes a gente multiplica. Então vai ficar 2 vezes 1, 2.002 vezes 0, 2.002. 2 vezes 1, 2.002. 3 elevado a 2.002. Mais, 2 elevado a 2.002. Vezes 3. A gente repete a base. Multiplica o expoente aqui. 2 vezes 1, 2.002. 2 vezes 1, 2.002. Tudo isso dividido. Vamos fazer a mesma coisa aqui com esse 2. 2 vezes 1.001. Vai dar 2, 0, 0, 2.002 vezes 3 elevado a 2.003. Que não tem muito o que fazer aqui. Vamos lá. Agora vamos trazer essa ação aqui para cima. Aqui a gente pode colocar a evidência. Quem a gente vai colocar a evidência? A gente viu que repete a base aqui. 3, 3, 2, 2. Só os expoentes que estão diferentes. O que a gente pega? A base e os menores expoentes. Vamos começar com 2. 2. Qual é o menor expoente? 2.002 ou 2.003? 2.002. Então, tu vai botar 2.002 aqui. O 3. 3, 2.002, 2.002. E é igual. Então, só repetir. Isso aqui é vezes o quê? Vezes 2 mais 1. Por quê? Se a gente pegar essa expressão toda aqui, isso aqui tudo, 2 elevado a 2.002 vezes 3 elevado a 2.002 vezes 2, vai dar exatamente o quê? 2 elevado a 2.003. Por quê? Aqui é a mesma coisa que se tivesse 1. Mesma base, a gente só um expoente. Então, 2 elevado a 2.002 vezes 2 elevado a 1, dá 2 elevado a 2.003. 2.002 mais 1. Ok? Então, vamos continuar aqui. Parte de baixo. Se não entendeu, volta o vídeo. Tenta ver de novo. Não entendeu? Volta até você aprender. Tá ok? Vamos lá. Parte de baixo. Isso aqui é prática. É prática. Por isso que a gente está desenvolvendo um curso voltado para a varinha mercante. Vai praticar tanto a nossa lista de exercício exclusiva, mais as provas anteriores, igual essa aqui que a gente está resolvendo, e batalhando, bicho. Com certeza, a próxima vaga vai ser sua, bicho. Só se inscrever aí. Vamos lá. Parte de baixo aqui. 2 elevado a 2.002 vezes 3 elevado a 2.003. Vamos continuar aqui. Bom, aqui a gente sabe que essa soma já vai dar 3. Só para não gastar muito papel aqui. Muita tela, né? 2 elevado a 2.002, eu corto com 2 elevado a 2.002. Então, sobrou 2 elevado a 2.002 vezes 3. 3 elevado a 2.002 vezes 3, dividido por 3 elevado a 2.003. Mesma base. Aqui é mesmo como se tivesse 1, né? Repete a base. Somos expoentes. 2.002 mais 1. 2.003. Dividido por 3 elevado a 2.003. E aí, olha lá, igualzinho. É igual? Corta. Igual a 1. Gabarito, letra C. Vamos para a questão 5. Valeu.